Dei uma volta ao passado Revirando os meus guardados Uma carta encontrei Cartas velhas amareladas Com as letras quase apagadas Quando li quase chorei Dei uma volta ao passado Revirando os meus guardados Uma carta encontrei Cartas velhas amareladas Com as letras quase apagadas Quando li quase chorei É triste recordar A infância e o passado Mas eu guardo com cuidado As cartas do meu primeiro amor Meu Deus, por que razão Ela foi me deixar Eu não posso mais lhe amar É grande a minha dor Dei uma volta ao passado Revirando os meus guardados Uma carta encontrei Cartas velhas amareladas Com as letras quase apagadas Quando li quase chorei Dei uma volta ao passado Revirando os meus guardados Uma carta encontrei Uma carta encontrei Cartas velhas amareladas Com as letras quase apagadas Quando li quase chorei É triste recordar A infância e o passado Mas eu guardo com cuidado As cartas do meu primeiro amor Dei uma volta ao passado Meu Deus, por que razão Ela foi me deixar Eu não posso mais lhe amar É grande a minha dor Eu não posso mais lhe amar 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 Eu não posso mais lhe amar